Se você não for atrás para resolver, você não vai resolver. Se você não fizer a sua parte para se curar, você não vai se curar. Tudo que você deseja, você pode fazer, mas tudo começa em você. Se em vez de você reclamar das coisas estarem difíceis, qual é a dificuldade que você encontra? De não aceitação? Ninguém quer você? Seu currículo é ruim? Ninguém te vê? Então comece a se olhar, comece a se ver para você entender o que você está transmitindo, as pessoas que estão te vendo, que estão te analisando, que estão te observando. E se você não muda nada em você, nada muda na sua vida. Chega um momento em que as coisas criam certos bloqueios, não de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, quando tudo está ruim, porque você não consegue dar um passo. Mas se você olhar do lado, alguém está fazendo. E se alguém faz, então impossível não é. Então aquilo que possa parecer difícil para você, tendo você a humildade de aprender, você vai aprender e tudo que você se predispõe a fazer, você será ajudado a fazer.